Salve, salve galerinha, PES 2016, MyClub, estamos aqui de novo no nosso canal Monstro ABC10 Eu vim aqui, ó, ganhar aqui a caixa de entrada Ganhar o Ivarov, tá certo? Ivarov A gente vai lá girar ele, ó Especialista em tipo posição goleiro Apoiado bônus para o MyClub e a gente Salve, salve galera, quem depois quiser dar uma conferida lá Fiz um vídeo ontem aí, eu fui lá na despedida do Rogério Senna e o Mito Tem lá o gol do Zete, depois eu vou postar o último gol do Rogério Senna aí Tá certo? Vamos aqui Foi muito legal lá galera, foi show, show de bola Contrato Vamos aqui, ó, UEFA Champions League Stars GS Quem puder deixar aquele like e dar força para o canal aí, tá certo? Ah não, não é aqui não, pô É contratar jogador melhor empresário Isso galera Aqui ó, Ivarov Cara, não tirei nenhuma bola preta nesses agentes aqui O castor iluminando a estrela Ivarov Nenhum, cara Ó, goleirão McGregor Aí, vai ter a luta hoje, ó Do... Aldo versus o McGregor Aí ó, tiramos o McGregor Só falta o Aldo aí galera Tá certo? O goleirão lutador deve ser Quem puder deixa aquele like lá Dá essa força aí, tá bom galera? Até o próximo vídeo Fique com Deus É nóis galera Fui Tchau Tchau Tchau